Então galera, hoje nós estamos indo lá na Tau Pai Tau Finch comprar o restante do material que falta no nosso blindão, né? Sempre falta alguma coisa, é normal, afinal temos que colocar mais substrato, pegar a bomba de circulação, temos que comprar mais mídias, enfim. Falta só isso, falta pouquinho agora, já estamos na reta final para a gente montar o nosso blindão e eu sei que vocês estão curiosos, né? Para saber, estão ansiosos aí para ver o resultado desse jumbo, eu também estou porque é minha primeira experiência com jumbo, né? Então sou iniciante ainda, né galera? Todos nós estamos aprendendo juntos, né? Para a galera que já tem jumbo já sabe como é que funciona. Falando agora, como eu nunca tive jumbo e você aí que está assistindo também, né? Vamos, nós vamos aprender juntos, tá? Então hoje estou aí com a senhora Beta, minha esposa para a gente ir lá buscar o que é nosso copereto lá no Marquinha, né? Na Tau Pai Tau Finch. E depois eu vou mostrar para vocês o que é que nós pegamos, tá? Vou ver que tipo de mídia legal tem lá. Na questão de volume eu não vou pegar mais aquele sacão grande, já tem dois sacos cheios. Eu devo pegar umas mídias mais tecnológicas, mais bem elaboradas, né? Para a gente poder fazer uma filtragem biológica bem legal. E basicamente é isso. E a bomba de circulação. Pode esquecer. É, tem que ter essa bomba de circulação. E depois acabou, basicamente. Eu só devo comprar alguns joelhos, uns tês para fazer a tubulação nova, porque a antiga não vai dar certo lá, tá? Então, vai ser bem simples agora, tá? E depois, provavelmente, será o grande vídeo aí da montagem do nosso... Finalmente. Finalmente, né? Botar para ciclar. Botar para o garoto para ciclar e depois tacar peixe. Já temos alguns peixes já esperando por esse momento, né? Logo, logo vocês saberão quais são. Valeu? Então, aguardem só mais um pouquinho, que já já eu mostro para vocês os itens que nós vamos pegar hoje, hein? Então, galera, chegamos em casa já, tá? E vou mostrar para vocês o que nós trouxemos. Algumas coisas nós já tínhamos aqui para fazer a parte da filtragem biológica. Então, vou aproveitar que está tudo aqui já reunido. Vou mostrar todas as nossas mídias biológicas que irão com o nosso SAMP. Não sei se vai faltar ainda. Se faltar, depois a gente compra mais. O importante é que já temos uma quantidade bem grande de mídias. Já é o suficiente para começar a brincadeira, tá? Então, ó... Vou começar com um saquinho de Matrix. Tem um pouco menos de um litro aqui, que eu já tive que pegar um pouquinho já para outra parada, né? Foi até para o Hitec, coloquei um pouco de Matrix lá no Hitec. Então, aqui tinha um litro, não tem mais. Temos ainda um pouquinho de mídia, que sobrou do outro sacão que nós tínhamos comprado. Então, vai para o SAMP também. Isso aqui não é nada ainda, tá, galera? Isso aqui é só para começar, só para vocês terem uma ideia. Agora que a brincadeira começa. Ó, sacão de mídia. Aqui tem 10 litros de mídia, coisa pra caramba. E não acabou, tá? Mais outro saco de mídia. Essa daqui é da marca WFish. Então, ó... Mais 10 litros, totalizando só da WFish 20 litros. Coisa pra caramba, né, galera? Então, tem muita coisa aqui. Mas não acabou ainda. Ó, Nanoring, Bacterium. Tem coisa pra caramba. Tem um quilo de mídia aqui, ó... Bem porosa. Para acumular bastante bactéria para a gente, né? Compramos lá no Marquinhos da Tau Pai Tau Fiche, ó... Legal que já vem com redinha já para a gente colocar. Então... Diz aqui que filtra 3 mil litros. Não sabemos. Então, na dúvida... Compramos mais uma. Mais outra Bacterium. Ó, que beleza. Então... Mais um quilo de Nanoring. Que filtra aí... Que diz que filtra 3 mil litros hora. Mas... Na dúvida... Pegamos mais uma. Infrared, dessa vez, tá? Então... Essa daqui é um pouquinho diferente. Mais escurinho, ó. Ó, que beleza. Então, mais um quilo. Totalizando aí... 3 quilos... De Nanoring. Acho que pra começar tá bom, né, galera? Então, temos bastante mídias aqui, ó. Uma Infrared. Duas Bacterium. Ó, que beleza. Só alegria, né, galera? 3... 3 quilinhos de Nanoring. Pra ficar bem tranquilo. Pra gente fazer a nossa filtragem. Matrix. Também pouquinho mais. Já ajuda, né? E mais um pouquinho dessa Wfish também. E agora... Nosso brinquedo novo também. Que pegamos lá na Taupaita o Fish. Essa linda bomba de circulação aqui. Essa bomba aqui, galera... Faz 24 mil litros hora. É coisa pra caramba. Ela é pesadinha. Aqui diz que ela pesa 1,6 kg. Ela é bem pesada. E vamos abrir. Vou mostrar que eu já abri, tá? Já guardei. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Como ela é maneira. Eu trouxe da pretinha. Pra poder ficar discreto aqui atrás, né? Não gosto muito daquelas bombas coloridas. Que fica aparecendo. Eu quis o mais discreto possível. Embora essa aqui seja bem chamativa pelo tamanho, né? Olha o tamanhão disso. É um motorzão, né? Parece um motor de lancha. Aí, ó. Que beleza. Ó. Aí tem esses biquinhos aqui. Que a gente ajusta pra cima, pra baixo, pro meio. Que a gente vai colocando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vale a pena, tá, galera? Pra galera que quer montar um jumbo. É bom ter uma bomba de circulação. Principalmente quando o aquário é muito comprido. Pra poder movimentar bem a água, né? Criar o oxigênio. Levantar a sujeira do substrato. Jogar pra dentro da filtragem mecânica. Fazer toda aquela manutenção, né? Então é bem interessante, ó. Colocamos as biquetas aqui, ó. Então a gente consegue direcionar. Se a gente quer a circulação de água pra cima. Aí pode ajustar. Pode botar algumas pra baixo. Intercalando, ó. Pra cima, pra baixo. Tá vendo? Dá pra brincar à vontade. E também vem as ventosas. A Sun Sun não tá me pagando nada pra fazer essa propaganda não, tá, galera? Isso aqui é... Tô mostrando pra vocês. Porque eu gosto. Eu sempre gostei bastante da linha da Sun Sun. Então resolvi comprar. E vou mostrar pra vocês. Ainda não coloquei pra funcionar. Então quando eu testar aqui no aquário. Ver a capacidade dela. Se realmente é boa. Eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá? Então, ó. Temos a ventosa aqui, ó. De pressão. Ó, vou grudar aqui, ó. Aí é só travar, ó. Pronto. Aí, que beleza. Aí é só colocar o lado de dentro, né? Claro, né? Tem um fio bem comprido. Isso é ótimo, né? Então, ó. Ela agarra bem. Interessante. Vem umas outras ventosas aqui, reservas. Caso essa daqui venha a quebrar, né? Porque eu achei que... O pininho que encaixa é muito fininho. Então vem umas reservas aqui. Legal. Então, essa daqui foi a nossa bomba de circulação. Que faz 24 mil litros hora. Pra poder garantir a nossa qualidade da água, né? Que é um aquário muito comprido. Que somente a bomba que nós vamos utilizar. Talvez não seja o suficiente, né? Porque ela vai circular do outro lado. Então, a bomba de circulação vai ficar desse lado de cá. Circulando toda a água. Pra gente poder manter uma boa qualidade. E gerar oxigênio também, né? Então, esses foram os nossos ídios que nós compramos. E compramos também um saco de areia. Tá até ali. É a mesma coisa que tinha aqui. Terracota. Depois eu vou mostrar pra vocês. Logo, logo, será a grande montagem, hein, galera? Já tô bem ansioso. Só vou na rua agora. Vou terminar de editar esse vídeo. Postar. E vou na rua correndo. Pra comprar joelhos e teis. De PVC pra poder fazer a tubulação aqui. Pra poder ficar legal. E depois, acabou. Fechou. Agora é só alegria. Vamos montar esse bichão. Já tô bem ansioso. Até porque ainda é preciso colocar pra ciclar. E queremos esse aquário aqui. Já com peixe. Lá no início já de dezembro, mais ou menos, né? Pra gente já iniciar o final do ano aí. Com peixe do nosso jumbão. E fechar o ano com chave de ouro. Valeu, galera? Então, basicamente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like de vocês que ajudará demais no crescimento do canal. E comentem abaixo o que vocês acharam nesse vídeo. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.